Olá galera, beleza? Eu sou o Tom e estou aqui com mais um vídeo do Spider-Man 2 no canal. Nesse vídeo vou mostrar para vocês como conseguir o troféu por trás das máscaras. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. É muito importante para que eu possa me tornar um grande criador de conteúdo. Para conseguir chegar ao final da missão, primeiro você vai ter que fazer todos os desafios do mistério. Não precisa fazer a pontuação ouro, você só precisa completar uma vez cada um para dar sequência nessa jornada. Após ter feito toda a história, você vai avançar para o seu final, que vai ser lá onde tudo começou, no parque de diversões e toda essa trama do mistério será revelada. Um combate com o mistério será necessário para a conclusão da história. E você vai ganhar o troféu por trás das máscaras quando tudo isso acabar. Fique com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fique com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fique com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fique com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo.